Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser mais focado para as minhas leituras. Não é à toa que no título vocês já viram que vai ser um reading vlog. Vou mostrar as leituras que estou fazendo por conta da faculdade, leituras que eu estou terminando, coisas do meu dia a dia, aleatório, mas também vou mostrar um pouquinho dos meus estudos. Porque eu estudo literatura, então tudo está relacionado. E eu espero demais que esse vídeo incentive vocês a gastarem mais um pouquinho de tempo com a literatura, a gastar tempo com a leitura, porque a leitura é extremamente prazerosa. Mas não só pelo prazer de ler, mas sim porque a leitura e a literatura, consequentemente, ela ajuda a ampliar sua visão de mundo, não só ampliar seu vocabulário, mas você se questionar quem é você, seu papel social, seu papel dentro talvez da família, dependendo do livro que você pegar, seu papel no mundo. E eu acho isso extraordinário. A literatura não precisa ser confortável, ela não precisa ser 100% algo que seja o reforço do que nós somos, ou do que nós gostamos, mas sim algo que nos faça pensar, deixar aquela paninha atrás da orelha e questionar tudo o que vemos, ouvimos e que somos. Bom, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Muito obrigada por estarem assistindo. E bora começar. O primeiro livro que eu vou falar pra vocês é um livro que eu amo demais, que é Odisseia. Eu estou relendo por conta da faculdade, eu estou fazendo uma disciplina que é épica grega, no caso vai ser Homero, e a gente tá analisando Odisseia. Então a gente tá analisando a escrita em grego, algumas traduções, estamos fazendo comparações, e é uma disciplina, obviamente, que é muito mais minuciosa, bem focada. E ainda eu estou na telemaquia, estou fazendo uma revisão dos contos, aí eu tô lendo algumas coisas também do prefácio, dos comentários pra revisar, além dos textos de apoio. Alguns dos textos de apoio que eu já mostrei nos vídeos de study vlog passados, eles são em inglês, então é um pouco mais difícil pra mim ler, eu leio mais devagarzinho, sem pressa. E eu tô gostando bastante de entrar de novo na Odisseia, e entre Odisseia e Elida, eu sou mais apaixonada pela Elida. Mas eu também gosto bastante, não é à toa, que tá cheio de marcação a minha Odisseia. E eu tô gostando bastante de estar revendo, porque eu tô fazendo novas marcações, eu tô prestando atenção em detalhes que eu nem havia imaginado, e também eu tô podendo comparar com o pessoal da classe, né, algumas edições, alguns trechos, e a diferença de tradução, e também estamos levando esse debate sobre tradução na sala. Um livro que eu tô lendo, que é mais adiantando uma leitura pra minha disciplina de literatura brasileira, é do Carlos Drummond de Andrade, que é a Rosa do Povo, eu nunca tinha lido esse livro. Se eu não me engano, ele tava em algum ano do vestibular. Eu lembro que a Rosa do Povo ficou na lista da FUVEST, leituras obrigatórias, durante um tempo. E eu comecei a ler, eu tô na página 39, e eu sou muito grata por estar com uma bagagem um pouco mais atenta. Tanto minha bagagem literária, quanto entender um pouco mais a estrutura do poema. E também eu tô pegando trechos do livro do Antônio Cândido, pra dar um apoio pra mim conseguir não perder tanta coisa, sabe? Mas o livro que eu tô lendo, dando uma relida assim por cima, é a análise do poema do Antônio Cândido, só pra mim não perder muito sobre a estrutura. E tô gostando bastante de ler Carlos Drummond de Andrade. Eu li pouquinho ainda, porque eu só tô lendo à noite, um pouquinho antes de dormir, e aí eu leio só alguns poemas, não leio muito. E eu quero ver se também leio hoje. Já é de tarde, não é muito cedo. E eu quero fazer um monte de coisa. Espero que dê tempo de fazer tudo que eu estou planejando agora. Mas eu acho que não vai dar tempo. Enfim, vocês vão me acompanhar. Outro livro que eu estou lendo é um clássico, mas esse é o clássico dos clássicos, porque ele é da literatura grega. Eu tô lendo uma tragédia e a Electra é a de Eurípedes. E eu comecei, eu estava na fila do ônibus, do circular, indo pra faculdade quando eu comecei ele. E eu já tô na página 23, mas eu ainda tô no prefácio. Eu tô fazendo... Porque no prefácio tem umas análises, também tem a nota sobre a edição. Então, essa edição aqui, a tradutora, ela é uma professora das letras clássicas, se não me engano. A Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa, direção de tradução. Se não me engano, ela é professora do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Universidade de Minas Gerais, se não me engano. Se eu li certo aqui. E essa edição, eu mostrei pra vocês num vídeo de estudos passado, vou deixar o link aí nos cards, que é uma edição bilíngue. Então, os trechos aqui, de um lado, é em grego antigo e do outro é a tradução. E aí, o que eu quero fazer é ficar comparando, sabe? É ler em grego antigo, tentar algumas coisas. E ler em português mesmo. Óbvio, porque eu ainda tô no meu primeiro semestre de grego. Ah, o outro livro que eu tô começando a ler, que eu só li o prefácio, noto, essas coisas, foi A Mulher na Literatura. Eu já mostrei aqui também no canal pra vocês. Da... Quem organizou foi Ana Lúcia Almeida Gazola. É... Não tenho muito ainda o que falar sobre esse livro. Eu renovei na biblioteca, porque eu deixei ele totalmente de lado, desde o primeiro dia que eu peguei ele. Mas eu quero ler alguns textos, porque alguns aqui me chamaram a atenção. E... Eu acho que vai ser interessante, me interessa... Aqui também fala sobre romances escritos por mulheres no século XVIII, por uma pesquisadora da Unicamp. A imagem da leitora no periódico Novo Mundo, de uma pesquisadora da USP. Então, aqui são várias pesquisadoras das principais universidades do Brasil, com alguns ensaios e trabalhos sobre a mulher na literatura. Seja o papel como leitora, ou como escritora ou personagem. E eu achei isso bem interessante, eu estou querendo bastante ler, então vou ver se eu pego. Vou ver se eu leio, pelo menos, um pouquinho por dia. E eu quero ver se eu começo mais tarde, talvez, antes de dormir, não sei. Como eu disse no vídeo passado, eu estou lendo um livro que é classificado Dark Academia, que é A História Secreta. Eu estou achando esse livro o máximo. A escrita da mulher é impressionante, meu Deus do céu. E já que se passa em um grupo acadêmico, um grupo de estudantes do grego, eu estou achando, assim... Eu estou muito próxima, assim, da história, questão da ambientação, sabe? Eu estou achando muito bom. Os personagens, eles não são feitos para você gostar 100% deles, ou simpatizar muito com algum deles. Isso é muito interessante. Eu acho que talvez eu faça uma resenha só desse livro, porque ele merece. Tem passagens incríveis. E eu estou embabascada com a poética desse livro, sabe? Ele é muito poético, ele é... E fora que ele é cheio de referência. Cheio de referência à literatura grega, obviamente. À literatura latina também. Referência à literatura russa. E é um livro que foi escrito para uma pessoa que ama a literatura, que sabe o que está falando sobre a literatura. Eu acho muito interessante também sobre algumas palavras em grego que a autora traz sobre a tradução para o inglês. O que significa a maleabilidade da palavra em grego antigo mesmo. Que ela pode significar algumas outras coisas dependendo do contexto. E eu acho isso incrível, porque tem coisas no grego que você... Só depende... Que depende ali de algumas coisinhas, sabe? De alguns detalhezinhos gramaticais ou sintáticos. Ai, enfim, gente. Eu já estou falando demais agora. Provavelmente vou cortar essa parte. Bom, de leitura são essas. Eu agora vou ler um pouco, vou estudar. Talvez eu limpe a minha estante, porque ela está cheia de pó e faz muito tempo que eu não limpo. E um produtinho e um paninho que já é para limpeza, já limpo pano de guerra. E agora eu vou começar aqui. E aí, no fim... Eu só mudei esse nicho mesmo. Ele estava ali embaixo. Aí eu passei ele para cá. Aí os livros de não ficção eu passei para cá, para baixo. Né? Eles pularam para cá. E os livros de fantasia que estão aqui, eu coloquei lá. E aí, eu vou começar. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eu estou na página 156 Nos últimos Poemas E está sendo incrível Esse livro foi escrito Entre 1943 e 1945 Ou seja, durante a Segunda Guerra Mundial Então ele vai refletir as angústias da humanidade Ele vai refletir Esse tempo sombrio, incertezas O medo constante Que tinham no avanço do nazismo Mas não vai falar abertamente de nazismo Mas sim vai falar do medo E do período sombrio Que era essa época Incertezas sociais Incertezas Instabilidades políticas Só que Carlos Dumont de Andrade Também vai olhar Para o indivíduo Não é só um livro Do coletivo Ele também tem momentos Que olha para o indivíduo Não é à toa Que se chama A Rosa do Povo Porque o foco vai ser mais Essa parte social Essa é a obra mais extensa do autor Ele contém 55 poemas E ele é considerado Um dos primeiros livros maduros Do modernismo E da lírica Nessa escola modernista Para mim foi um livro Está sendo um livro maravilhoso Vários poemas me marcaram Como o poema A Morte no Avião Que nessa edição aqui Ela vai se encontrar na página 120 A Morte do Leiteiro Que se encontra na página 108 Me marcaram bastante Várias passagens aqui O caso do vestido O mito São poemas que me marcaram bastante Aqui também tem uma mistura De prosa poética Porque no modernismo Tem esse rompente com a métrica Que ela é muito mais valorizada No classicismo Do que no modernismo No modernismo ele já tem esse romper Com o antigo Trazer um novo E aqui tem várias passagens Que já são quase prosa Mas ainda são considerados poemas E tem essa métrica Diferente em alguns Dos poemas E tem sido um livro maravilhoso Para mim Eu sou apaixonada Por causa do Mão de Andrade Desde muito novinha eu leio Então para mim É tipo um autor Que acompanha Minha vida Para mim esse livro Tem sido perfeito Agora falando de Odisseia Eu vou para o canto sexto Agora Vou revisar Fazer algumas notas Para a aula de amanhã Sobre aquele maquia As minhas notas sinais Já deixar tudo pronto E vou ler o canto sexto De novo Fazer uma revisão De alguns cantos Fazer uma revisão De alguns cantos Aqui Para a aula de amanhã Então esse vai ser um Que eu vou continuar Durante o semestre todo Lendo de pouquinho em pouquinho E por fim Electra De Eurípides Eu vou começá-lo Oficialmente Hoje Porque eu ainda estava No prefácio Eu estava vendo As notas de tradução E Afins Sobre o livro E Eu gostei muito Tenho despertado Ainda mais Minha curiosidade Para Electra Que esse Ainda é uma tragédia Que eu não conheço Não tinha lido E eu não tinha visto Ainda na faculdade Alguma coisa a respeito Mas como é de Eurípides E como que é um clássico Dos clássicos Eu quero ler Então eu vou ver Se começo hoje Eu ainda vou fazer Aquilo de comparar Português com grego Porque A minha habilitação É em grego Eu acho que isso pode Me ajudar em alguma coisa Mas Vamos com calma Porque eu estou No primeiro semestre Enfim Sobre os livros Que eu vou continuar Encerrar E etc São esses A história secreta Dona Tarte Eu vou Terminá-lo Essa semana ainda Também Eu parei um pouquinho Com a leitura dele Porque são muitos livros Ao mesmo tempo Que eu estou lendo Eu não tenho medo De fazer confusão Mas sim De não ter tempo A história secreta Eu estou levando Um mês e meio Desde quando voltou As aulas presencial Eu estou lendo ele E eu quero encerrá-lo Quanto antes Porque a história Está sendo incrível Mas eu estou sentindo Eu espero Eu espero Eu espero ter incentivado Um pouquinho mais De qualquer um desses E pode me recomendar leituras Também Eu adoro Ver recomendação de leitura Muito obrigada Por ter assistido até aqui E até o próximo E até o próximo E até o próximo